o café é bom né curto bastante eles por exemplo expresso você também expresso duplo outros tipos tem um que eu gosto muito que é caputino mas o que tem a ver com matemática o que tem a ver com um canal no youtube na verdade tem tudo a ver com aquilo que eu vou te falar agora ou melhor com o convite que eu vou te fazer agora pensa comigo para criar um canal no youtube leva tempo a gente demanda um espaço para criar esse tipo de conteúdo não é assim tão simples então o que a gente busca apoiadores como você a ideia do clube dos canais é exatamente isso a gente criar planos para que vocês possam apoiar o canal eu criei três planos expresso, expresso duplo e caputino a ideia é exatamente essa criar níveis diferentes para que vocês possam apoiar o canal o que você vai ganhar fazendo isso? bom o conteúdo grátis você já tem o canal está aqui é só se inscrever mas no nível expresso por exemplo você vai ter acesso a lives exclusivos e vídeos antecipados no nível do expresso duplo você vai ter a mesma coisa que o nível do expresso só que você vai ter alguns vídeos exclusivos como por exemplo dicas de python se você quiser ser um membro caputino que é o maior de todos os níveis você vai ter tudo que tem nos outros níveis e além de tudo você vai ter acesso à playlist desvendando que é uma que eu nem criei ainda mas já está aqui na minha cabeça então se você quiser participar se você quiser ser um membro é muito fácil só clica no botão aqui embaixo que diz seja membro e você vai ser um membro do meu canal e eu quero muito que você faça isso para poder me ajudar e para ser um grande apoiador do conteúdo valeu, abraço ah, e bebe café velho, é bom pra caramba